Oi maravilhosas da internet, tudo bem? Bora fazer a primeira make de 2024 E hoje eu decidi fazer uma make nude Com a paletinha da Huda Beauty E é isso, então, bora! Pra hidratar a nossa pele Eu escolhi esse serum aqui da Fale Beauty Que ele é um serum que contém ácido e alurônico Ele é maravilhoso, ele é perfeito pra gente que tem pele oleosa Porque acaba que ele absorve bem rápido na pele E não fica com aquela sensação oleosa, sabe? Eu prendi aqui meu cabelo, ó Pra não atrapalhar a gente fazer a nossa make E o hidratante, né, o serum, ele já absorveu na minha pele Hoje eu vou usar esse primer glow aqui da Max Love Então assim, eu vou passar aqui pra dar uma disfarçada nos poros E dar um viço, um glowzinho Ó, e já dar uma disfarçada nos poros Antes da base Hoje eu vou usar esse iluminador líquido aqui da City Girls E aí eu vou passar esse iluminador em pontos estratégicos da minha pele Por exemplo, eu vou aplicar aqui Que é onde geralmente a gente aplica o iluminador Então eu aplico aqui 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 também Aqui No queixo, ó E olha como ele é um iluminador lindo, gente E aqui também, ó Ó, só em pontos estratégicos E vocês viram que eu apliquei um pouquinho só, né E ele já rendeu, ó Tudo isso Pele pronta Pra receber a base Hoje eu vou usar a base da Dalla Que é a My Secret My Secret Gente, olha Enfim É essa base aqui, tá? Eu vou deixar a lista de todos os produtos Aqui na descrição, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida de algum E aí eu vou usar essa base Ela é a cor 06 Eu vou aplicar ela aqui na minha mão, ó Ela é uma base bem líquida, assim, ó Ó o glow Que fica aqui na pele, ó Eu vou usar dois corretivos Nessa maquiagem de hoje Eu vou usar esse daqui Que é o ME100 Da Ruby Rose Da linha Fuse Mood Pra poder camuflar ainda mais As minhas olheiras E pra iluminar Esse daqui Da Fally Beauty Que ele é Na cor 03 Esse corretivo Ele não serve muito Pra camuflar Muitas minhas olheiras Então eu vou usar ele Mais pra iluminar Pra iluminar Esse corretivo é ótimo E pra cobertura Esse daqui é perfeito Esse corretivo aqui da Ruby Rose Você já tem que aplicar E já espalhar Porque ele é bem seco Ele é um corretivo Muito seco Então assim Você já aplica E já esfuma Porque se ele secar Ele fica super difícil Mas ó Eu acho que ele dá um pouquinho De cobertura Tudo bem que ele fica um pouco Amarelado pra mim Só que Depois a gente vai iluminar E aí dá uma melhoradinha Cara Essa cor M.E.100 É a única cor Que dá Mais ou menos certo Pro tom da minha pele Apesar de eu achar Que ele fica um pouquinho Amarelado Pelo menos Na câmera Eu vejo ele um pouquinho Amarelado Eu não sei se é impressão Minha Pode ser impressão também Mas pessoalmente Tanto esse corretivo Tanto a base Fica Perfeito Pro tom da minha pele E agora eu venho fazendo A iluminação Com o da Fale Beauty Antes do contorno Eu quero muito testar Junto com vocês Esse blush aqui Cremoso Em stick Da Lui Neve Que ele é um blush Colorido De efeito Natural De forma natural Esse blush Gente Ele é da Lui Neve E ó Ele é assim Em stick E aí você roda Aqui ó E aí ele vai subindo Tá vendo? Eu acho que essa cor De blush Vai ficar perfeito Pra maquiagem Que eu quero fazer hoje Que é uma vibe Mais assim Nude Sabe? Então eu acho que vai ficar Muito bom Eu vou passar aqui ó No pincel Porque eu tô com um pouco De medo Confesso Porque assim Eu não sei A pigmentação dele E tudo mais Ó Coloquei aqui Parece ser bem pigmentado E vamos lá É pigmentado Aparentemente Não está saindo A base Não peguei mais produto Tá? Estou passando aqui E rende pra caramba Eu gosto De marcar Mais as minhas Bochechas Tá? Bom Aparentemente Não está Afetando em nada Na minha maquiagem Mas assim Nossa A cor é bem bonita É um vermelhinho Bem queimadinho Gostei Pro contorno E pro iluminador Eu vou utilizar Essa palitinha aqui De novo Que eu já usei Num vídeo anterior Desse Mas assim Gente Ela é muito perfeita E aí Eu vou usar Esse daqui ó Que é o mais Que é o tradicional Que eu uso De contorno E pro iluminador Eu vou utilizar Essa cor aqui Que eu acho Que ela vai ficar Perfeita ó Essa daqui Vamos ver Agora a gente vai pro pó E aí antes de selar Eu vou ver Se não tem nada Aqui Eu vou usar Esse pó aqui Da Ruby Rose Da linha Fuse Mood Eu vou aplicar Aqui abaixo Dos meus olhos Porque eu já quero Fazer o olho E aí eu vou deixar Um pó aqui Descansando Porque se caso Cair sombra A gente consegue limpar Sem estragar Nossa pele Depois eu volto Com o pó Pra gente poder Selar O rosto todo Tá Bom Agora a gente vai Pros olhos E essa paletinha Da Ruda Gente Ela é uma paletinha nude É o tipo de paletinha Que cabe em tudo Não falo O tamanho dela Mas eu digo assim Pro estilo de maquiagem mesmo Se você gosta de maquiagem Mais neutra Essa paletinha da Ruda É perfeita Vou pegar um pincelzinho De esfumar E vou vir Pra essa cor aqui Ó Gente Olha isso Parece ter Bastante pigmentação Vou aplicar aqui Por toda a minha Pálpebra Eu não quero Fazer um esfumado Muito pra fora Eu quero mais Que ele Fique do formatinho Dos meus olhos Mesmo Então eu vou Esfumando Fazendo o movimento De vai e vem Pega um pincelzinho Assim menor Com a mesma sombra Que eu passei Em cima Eu já vou aplicar Aqui Abaixo Ok Com o outro Pincelzinho De esfumar Limpo Eu vou vir Com essa cor Aqui ó Que é o marrom Mais escuro E vou aplicar Aqui ó O que eu falei Pra vocês Sobre a sombra Cair ó E caiu mesmo Vou aplicar Aqui E eu já subo Essa sombra Pra poder Juntar Com a outra Tá Volto Com o primeiro Pincelzinho De esfumar E vou esfumando Ó Pincelzinho Menor Limpo Venho Com a sombra Escura Que eu acabei De aplicar E aplico Abaixo Aqui também Feito isso Eu venho Com o lápis Da Fuse Mood Ele é um lápis Bem macio Mas você pode aplicar Com qualquer lápis Macio Que você tiver E aí eu vou fazer O seguinte Eu vou pegar Esse lápis Aplicar Rente aos meus cílios Tá Então eu pego Aqui ó Não precisa Ir muito pra cá Porque não é um delineado É mais pra você Aplicar aqui ó Rente aos seus cílios Agora a gente vai pegar Um pincelzinho Assim de precisão E vai ó Esfumar Esse preto Tá vendo E aí A gente vai pegar Essa sombra aqui ó E vamos aplicar No começo Aqui ó Olho pronto Gente Quem é Esta mulher Gente ó Finalizei Com cílios Postiço E apliquei Também Lápis preto Aqui na linha D'água Eu acho que Deu um charme A mais Para os nossos olhos E foi isso E passei Máscara de cílios Agora a gente vai Para o iluminador Para o iluminador Eu escolhi Também a paletinha Da My Life Vamos ver Como que ele vai Ficar na pele Meu Deus Gente Que lindo Olha isso Vou selar agora A pele Que eu fiquei De selar Vocês lembram E aí eu vou pegar O mesmo pó Da Ruby Rose Pele Selada Olho pronto Gente Eu estou me sentindo Tão poderosa Sério Que maquiagem Linda E claro Combina com tudo Agora a gente vai Para os lábios Eu vou contornar A minha boca Com lápis marrom E por cima Do lápis marrom Eu vou vir com Esse nude Da Eudora Glam Que é o Avelã Natural E para finalizar Nossos lábios Eu vou vir com Esse gloss Da Lanf Que é o gloss Incolor Make pronta Eu amei Essa make De hoje É um nude Que combina Com qualquer look Que vocês imaginarem Eu espero muito De coração Que vocês tenham Gostado desse vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau